A espera acabou, Universo Eventos e Real Transfer apresenta Vitor e Léo, ao vivo, pela primeira vez em Portugal, dia 25 de abril Feriado Nacional, no Coliseu, em Lisboa Ingressos à venda, nos postos habituais, limitados a 25 euros Vitor e Léo, ao vivo Vitor e Léo, ao vivo, pela primeira vez em Portugal, dia 25 de abril